Fala, cambada de viseira arranhada! Sendo considerada super esporte para todos os dias, nova R3 2022 chega com um novo estilo ao mercado nacional. Modelo está em sua segunda geração e aposta no motor de 321 cilindradas e DNA da família R da marca, que conta com motos como a R1 e R6, para se firmar como a porta de entrada para o mundo das esportivas. Para o Brasil, a YZF R3 2022 traz novos grafismos e uma cor exclusiva para deixar a pequena esportiva ainda mais agressiva. Bom, eu sou o Seco Melo e esse é o canal Motor Rede, o seu canal sobre motos aqui no YouTube. Então se você é novo por aqui, eu já vou pedir para você deixar o botolike e baixar a tela rapidinho, clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo como esse. Passando por uma enorme renovação em 2019, a nova R3 trouxe uma boa lista de modificações quando foi lançada na sua nova geração. Essas mudanças vão desde os novos faróis, passam pelo novo tanque de combustível e chegaram até no painel com shift light e suspensão dianteira do tipo invertida. Na parte da frente teve o conjunto óptico renovado com bolha redesenhada, faróis em LED e um duto de ar central inspirado na YZF M1 de Valentino Rossi que direciona o fluxo de ar para o radiador, melhorando então o resfriamento do motor. A Yamaha informa que toda a carenagem foi desenvolvida com a mais alta tecnologia em túnel de vento, oferecendo bom desempenho aerodinâmico e reduzindo a turbulência ao redor da área do capacete do piloto. Esse aspecto não é só visual, ele também rendeu um ganho de até 8 km por hora na sua velocidade final em relação à geração anterior da YZF R3. Se juntando à mudança na carenagem dianteira, está o tanque de combustível. Com a altura reduzida em 20 mm e largura aumentada em pouco mais de 31 mm, o novo tanque melhora a aerodinâmica, permitindo que o piloto fique mais abraçado na moto, reduzindo o arrasto do ar. Confirmando essa posição levemente mais agressiva e esportiva quando do lançamento da nova geração da Yamaha R3, temos a altura do guidão reduzida em 22 mm. Isso também favorece o abraço do piloto ao tanque da moto, deixando ele mais abaixado e mais protegido pela bolha aerodinâmica da sua dianteira. E para completar, a mesa onde o guidão está instalado foi inteiramente redesenhada, ficando mais moderna e leve. O seu visual é similar à mesma mesa da YZF M1 utilizada no MotoGP. Mesmo quando lançado em sua nova geração, o motor da R3 foi mantido o mesmo para o Brasil. Aliás, esse é o mesmo motor que equipa as motos da R3 Cup, ou Yamaha R3 Cup, que corre o Superbike Brasil. Sendo um bicilíndrico em linha de 321 cilindradas com duplo comando, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido e alimentação por injeção eletrônica, ele é capaz de gerar a potência máxima de 42 cavalos e tem torque na casa dos 3 kgfm. Nesse motor, os pistões em alumínio são forjados, similar aos utilizados em motos de competição, e o cilindro utiliza a tecnologia Diazil e Yamaha, que é uma liga de alumínio e silício que proporciona menor vibração, melhor dissipação de calor e um bom ganho em performance. Na parte tecnológica, digamos assim, a última geração da Yamaha R3 lançada no Brasil, há cerca de dois anos, trouxe um novo painel de instrumentos. Totalmente digital, com caracteres grandes e luzes indicadoras reposicionadas, esse painel possui um ótimo contraste. Como todo bom painel de instrumentos, ele traz todas as informações básicas e até indicador de troca de óleo e temperatura do líquido de arrefecimento. Mas um item chama a atenção, a Shift Light, uma luz indicadora para a troca ideal de marchas em pilotagem esportiva. Essa luz pode ser ajustada facilmente de acordo com a preferência do piloto, seja no nível de luminosidade, com três opções, na forma de acendimento, intermitente ou fixa, ou na rotação desejável a partir dos 7 mil giros do motor. Já que a R3 é uma moto que inspira as esportivas maiores, a sua suspensão não poderia ser diferente. Nesse caso, a R3 passou a equipar uma suspensão dianteira invertida. O modelo traz garfo com amortecedores invertidos do tipo USD, upside down, ou seja, invertida, com 130 milímetros de curso. A maior vantagem da suspensão dianteira invertida está em sua capacidade de oferecer maior controle e estabilidade na pilotagem. Em função da maior rigidez do conjunto, esse tipo de suspensão é mais resistente a torções, principalmente em curvas e nas frenagens. Na traseira, a suspensão utiliza o sistema do tipo monocross, com balança simétrica em aço, amortecedor único com sete regulagens na pré-carga da mola e curso de 125 milímetros. E afinal, quais são as novidades e o preço das versões 2022 da R3 aqui no Brasil? Bom, para o mercado nacional, a Yamaha lança a R3 2022 trazendo apenas uma nova cor. Chamada de Yamaha YZF R3 Metallic Cyan, a nova R3 apresenta um grafismo mais agressivo e a cor verde metálica predominante sendo combinada com rodas e detalhes em laranja. A conhecida versão Yamaha R3 Racing Blue, ou azul metálico, foi mantida para este ano. A cor vermelha sai de linha e o modelo Yamaha R3 Monster Energy MotoGP Edition, em tom de preto metálico e adesivos exclusivos, foi mantido. A nova Yamaha R3 2022 tem preço sugerido de R$ 27.790 para as cores azul e verde metálicos e de R$ 28.290 para a edição exclusiva R3 Monster Energy. E aí, curtiu as mudanças? Ou a única mudança para este ano, para a versão 2022, que foi a edição da cor verde metálico? Ficou bonita pra caramba essa cor, porém, a moto não passou por nenhum outro ajuste técnico de motor, de especificações, de nada assim. Nós validamos com a Yamaha para garantir que se teria alguma atualização que ficou talvez escondida, algum sistema, algum pisca alterado. Bom, não teve nenhuma alteração, apenas grafismos e essa nova cor, que, querendo ou não, ficou bem legal, mas eu quero saber a sua opinião. Então, diz aí pra gente, o que achou da nova R3 nessa versão verde? Diz que é um verde metálico, mas é um verde diferenciado, né? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários. Curtiu? E também diz pra gente o que está faltando para a R3 ficar uma moto ainda melhor. Bom, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente acaba esperando vir numa mudança de ano pra ano, né? Então, eu quero saber o que você tem pra dizer também aqui embaixo nos comentários, beleza? E aqui do lado, eu vou deixar outros vídeos pra você assistir como as motos mais vendidas da Yamaha e muita coisa boa que tem aqui no canal Motor Rede, beleza? Então, era isso, galera. Nos vemos no vídeo aqui do lado. E não se esqueça, hein? A primeira é pra baixo e o resto é história, galera. É isso aí. Valeu, rapaziada! E aí Tchau, tchau